Olá meus amores, tudo bom com vocês? Franja cortina Arredondada E longa lateral Neste vídeo nós vamos ver as principais tendências do cabelo com franja para 2020 E só para não perder o costume, já peça o seu like Se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o cabelo com franja é uma tendência de corte para 2020 E que ganha cada vez mais força E depois dos muitos reinados dos modelos curtos de franja estilo franja Big Bangs Nesta temporada tudo mudou A aposta principal é nos modelos mais alongados E as franjas médias e mais pesadas vão ser as protagonistas para os cabelos longos e médios Nos formatos mais cheios e laterais mais longos E para te inspirar a renovar o visual, reunir alguns modelos de franjas que vão ser sucesso nos próximos meses Mas antes disso, já dei aquela dedada no like E se gostou, compartilhe esse vídeo nos seus redes sociais Para que mais mulheres possam conhecer a nova tendência de franja para 2020 E quem sabe, adotá-las E este vídeo faz parte da playlist corte de cabelo E eu vou deixar essa playlist completinha aqui no card para vocês E temos mais playlists no canal como Cabelo das Famosas, Descubra a Coração, Tratamentos e Resenhas e outras mais E na playlist passo a passo nós temos um vídeo de como cortar a franja na lateral Olá meus amores, tudo bom com vocês? E hoje nós viemos com um passo a passo de franja longa na lateral E eu vou deixar aqui no card o passo a passo deste vídeo completinho para você E agora nós vamos ver as principais tendências de cabelo com franja para o próximo ano E nós vamos começar pela franja cortina ou cortininha como é chamada também E um dos modelos que tem conquistado mais adeptas nos últimos anos é a franja cortina E ela foi muito popular nos anos 70 e faz parte daquele conjunto de tendências retró E um dos modelos que voltaram à moda E esse modelo de franja é chamado de franja cortina porque é usado como uma banda para cada lado E isso forma uma moldura para a testa e os olhos E para que os fios fiquem um pouco mais compridos E eles geralmente são aparados um pouco mais abaixo que a linha dos olhos E agora a franja arredondada e ela se tornou um visual clássico E para quem gosta e pretende adotar uma franja sobre a testa O modelo arredondado é uma ótima aposta para 2020 E o corte da franja arredondada é feito com as laterais mais comprida E o centro levemente mais curto E esta franja é ideal para quem quer alongar um pouco mais o rosto Então ela é excelente para quem tem o rosto mais arredondado E também o centro do rosto não pode ser curto demais para não quebrar a harmonia desta franja E agora a franja longa lateral E se você não tem coragem de adotar uma franja muito usada e moderna Então a franja longa pode ser uma bovisão para se renovar o visual e destacar o rosto Sem ter que se comprometer com uma mudança radical de uma franja mais curta E o comprimento desta franja pode ser aparado entre a altura da boca e a linha do queixo Então a franja vai funcionar como uma camada mais curta que o restante do cabelo E esta franja alongada na lateral ela é multifuncional Ela pode ser presa em um coque Ou também utilizada na lateral para emoldurar o rosto E agora que você já sabe quais os modelos de franjas que vão fazer sucesso nos próximos meses Então comente, curta, compartilhe e se inscreva E este vídeo está comendo no blog com mais informações Meus amores, me sigam no Instagram Avescendavelar, que eu acho que também quem tem por real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo Tchau